Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre Camões. Quando a gente olha lá a lista de leitura obrigatória que a Unicamp nos proporciona, a gente observa que nós temos ali sonetos de Camões, né? E aí quando a gente vai buscar pela obra ou quando a gente clica ainda assim lá na página da Convest, a gente tem uma abertura para um link que a Convest disponibilizou para a gente em que nós fomos apresentados para 21 sonetos do Camões. Então existe uma quantidade imensa de sonetos na obra do Camões e a Unicamp selecionou somente 21 desses sonetos como possibilidade de aparecer na sua prova tanto agora na primeira fase quanto na segunda fase. E aí como que a gente vai fazer para a gente poder se preparar da maneira adequada para isso? Primeiro passo que eu sempre aconselho vocês é para que vocês leiam esses sonetos porque mesmo que a gente não pense assim, não tem como eu decorar os sonetos ou alguma coisa nesse sentido, é interessante que vocês pelo menos conheçam os sonetos, né? A temática deles, como eles vão se apresentar para a gente e tudo mais a partir do que nós vamos discutir agora, para que a gente consiga estabelecer de fato o que é que a prova pode cobrar aí da gente, tá? Outra questão interessante é que a gente faça essa reflexão a respeito da própria obra do Camões e do que sejam os sonetos também. Então, o meu conselho é que vocês cliquem lá no link disponível na página da Conveste que vocês observem quais são esses 21 sonetos que serão cobrados e inclusive a própria Conveste remete a gente para um site intitulado de domínio público em que nós temos ali à nossa disposição as obras que são classificadas como domínio público já, né? E entre essas obras todas nós temos a obra do Camões. Então, é interessante que vocês estejam realmente a par do que esteja acontecendo ali como cobrança, tá? Quando a gente fala em Camões, automaticamente a gente pensa lá na poesia épica do Camões porque a gente lembra dos Lusíadas, né? Inclusive é algo que eu comentei já em sala de aula na semana passada para as turmas em que eu consegui fazer essa aula pessoalmente eu comentei o seguinte com eles que no material didático, nos materiais didáticos no geral nós temos ali um capítulo exclusivo para classicismo e na sequência um capítulo exclusivo somente para o Camões e isso acontece não é por acaso e sempre que a gente lembra de classicismo, automaticamente a gente lembra do Camões e sempre que a gente lembra do Camões, automaticamente a gente lembra dos Lusíadas e aí vem a Unicamp e nos proporciona uma abertura de visão para que a gente não fique focado em Camões somente como a poesia épica, né? A gente também tem a poesia lírica e é sobre isso que a gente vai observar ali nos sonetos, né? Então a lírica, ela vai tratar do que? Dos sentimentos e aí só tomem cuidado com algo que é muito possível da gente confundir que é a gente pensar assim, ah, sentimento é emoção e emoção, como movimento literário, eu penso lá no romantismo cuidado, porque existe um distanciamento ideológico e existe um distanciamento temporal daquilo que o classicismo proporcionou para a gente daquilo que o romantismo proporcionou então não façam esse tipo de confusão dentro da lírica camoniana ou da lírica no geral o que a gente vai observar é a expressão de sentimentos esses sentimentos podem ser amorosos ou não e é exatamente isso que a gente vai observar nos sonetos nesses 21 sonetos aí que a Unicamp convida a gente a ler nós temos a questão do amor, do sentimento amoroso e nós temos também outros sentimentos relacionados aí com a nossa vida entre outros sentimentos nós temos, por exemplo, a sensação da fugacidade do tempo a sensação de que as coisas mudam, né? Então aquela falta de perenidade, né? que é muito frequente do classismo também vai aparecer aí na lírica camoniana e também a questão do desconcerto a sensação do desconcerto do mundo que é a questão da crítica social que a gente vai observar aí na lírica de Camões então antes da gente falar do Camões em si é interessante que a gente faça uma recapitulação daquilo que o classicismo representou e daquilo que o classicismo traz pra gente como oportunidade vejam, todas as minhas aulas eu faço isso também e acho que é interessante que a gente faça aqui também através do vídeo, através do YouTube quando a gente pensa em classicismo vem à nossa cabeça de maneira automática a palavra, palavra, desculpem, antropocentrismo e o antropocentrismo eu costumo dizer que é uma expressão tão utilizada que de tão utilizada acabou esvaziada no seu sentido por quê? porque a gente pensa assim ah, o homem no centro de todas as coisas ou a valorização da razão e ponto final mas o que isso de fato representa isso que é importante que a gente consiga resgatar aqui nesse momento olhem a comparação que eu utilizei em sala de aula imaginem que hoje no século XXI que toda a nossa vida está fundamentada na internet, na informação, na tecnologia acontecesse algo extremamente revolucionário, renovador que fizesse com que a gente tirasse o nosso foco da internet, da tecnologia, da informação e que fizesse com que nós tivéssemos que basear toda a nossa vida no outro valor qualquer independente de que valor seja mas que a gente tirasse o foco da internet e mudasse esse foco pra qualquer outra situação automaticamente nós teríamos aí uma transformação muito grande em todos os setores das nossas vidas então a comparação que eu estabeleci é a seguinte imaginem que no declínio da idade média na baixa idade média naquela fase de transição entre idade média e idade moderna nós começamos como humanidade como continente europeu também é importante lembrar isso a vivenciar uma nova experiência que experiência é essa? a de que a gente vai começar a questionar o mundo à nossa volta a realidade em que a gente vai começar a valorizar o fato de que nós somos dotados da razão dentro do movimento literário a gente identifica este período como o humanismo que também não é por acaso que é intitulado dessa maneira e aí dentro disso o que a gente vai ter? a valorização então da razão e a aquisição da consciência de que nós não somos somente criaturas divinas nós somos também agentes transformadores e isso vai culminar inclusive durante o próprio classicismo que dentro da expressão artística de uma maneira geral é chamado de renascimento dentro da manifestação literária nós damos o nome a esse período de classicismo dentro da manifestação artística de uma maneira geral a gente dá o nome de renascimento também não é por acaso que a gente intitula dessa maneira então o que vai ocorrer? nós teremos aí a aquisição da consciência como já disse de que nós somos agentes transformadores isso significa que nós somos criadores também nós não estamos mais somente naquela posição de criaturas divinas inclusive o que marca a transição entre Idade Média e Idade Moderna é justamente essa percepção uma vez que nós estamos ali descobrindo novos continentes descobrindo novos territórios então nós somos capazes de grandes feitos inclusive a época camuniana vai falar justamente disso lá em Os Lusíadas e aí o classicismo surge com um ideal muito interessante que começa a ser já vivenciado ou experimentado ainda durante o humanismo que é o resgate dos valores da Antiguidade Clássica Antiguidade Clássica é entendida como Grécia e Roma Antigas por que desse resgate? por que dessa retomada aí da Antiguidade Clássica? justamente porque é o ponto da história da humanidade anterior à Idade Média ao estabelecimento de todo aquele padrão imposto pelo feudalismo e por consequência pela Igreja Católica em que nós tivemos um altíssimo desenvolvimento aí de todos os setores, inclusive também da vida humana então nós retomamos, nós voltamos justamente para simbolizar ou para significar que nós pulamos o período da Idade Média e queremos voltar do ponto de onde nós paramos como civilização e aí entre esses ideais clássicos todos da manifestação artística nós temos coisas interessantíssimas que é a questão da razão do equilíbrio da perfeição do rigor formal por que? nós somos criadores e nos colocamos num patamar semelhante ao patamar divino se toda a criação divina é perfeita é maravilhosa porque reúne em si essas características e entre elas inclusive a questão da simetria do equilíbrio das formas nós também podemos produzir algo semelhante e é isso que a gente vai começar a proporcionar e é isso que a gente vai começar a perceber dentro do classicismo classicismo então é chamado dessa maneira por conta lá dos ideais da antiguidade clássica e aí dentro disso dentro da manifestação literária essas características elas serão bem marcadas dentro do classicismo inclusive elas serão bem perceptíveis também aí na obra do Camões então é sobre isso que a gente vai falar agora então pessoal dentro da manifestação literária como rigor formal como essa questão do equilíbrio e essa questão da razão nós teremos características interessantíssimas principalmente em relação a questão da forma é o que nós chamamos de forma fixa entre essas formas fixas todas o que a gente tem como destaque maior é a questão do soneto e aí como que a gente consegue verificar se aquilo é um soneto ou não existe uma receita né pra que a gente classifique uma poesia como soneto que receita é essa? é o fato do soneto ser composto por quatro estrofes ok sendo as duas primeiras estrofes compostas por quatro versos que é o que nós chamamos de quartetos e as duas últimas estrofes compostas por três versos que é o que a gente chama de tercetos então o soneto era composto por dois quartetos e dois tercetos o que produz pra gente quatorze versos além disso como outra forma fixa o que nós temos é o verso dividido em dez sílabas poéticas que é o que nós chamamos de versos decassílabos que é a tal da medida nova inserida dentro da literatura e aí essa medida nova ela o fato inclusive da gente ter a inserção da medida nova inserção lá do que seja o soneto vai fazer com que a gente cada vez mais racionalize ou seja é o momento de valorização da razão então a gente não vai simplesmente escrever se expressar através da literatura de maneira livre a gente tem que sempre buscar um padrão um formato específico e essa busca faz com que a gente pare pra pensar naquilo que a gente tá fazendo além disso além da quantidade de estrofes além da quantidade de versos e além da quantidade de sílabas poéticas só lembrem pessoal que sílaba poética é diferente de sílaba gramatical a sílaba gramatical que é o que a gente verifica lá em fonética nas aulas iniciais de gramática inclusive elas fazem referência a impulso vocálico e as sílabas poéticas elas fazem referência ao ritmo da nossa fala né então o que vai acontecer quando a gente quiser fazer a escansão lá que é a divisão das sílabas poéticas a gente vai observar que caso nós tenhamos sílabas que sejam terminadas em vogais e sílabas iniciadas na sequência em vogais e caso a pronúncia dessas vogais seja átona seja fraca vai ocorrer uma elisão uma junção dessas duas vogais de maneira que a gente tenha a produção de uma única sílaba poética diferente da sílaba gramatical né outro fator interessante é o fato de que a gente considera a gente conta as sílabas poéticas somente até a última que seja tônica isso quer dizer o que? quer dizer que um verso pode ser composto por mais de 10 sílabas porém ainda assim ser classificado como verso decassílabo por quê? porque a sua sílaba décima é a última sílaba tônica daquele verso então é somente até onde nós vamos contar as sílabas poéticas isso é importante também que a gente se lembre então além da gente ter a questão dos quartetos e dos tercetos além da gente ter a composição das 10 sílabas poéticas a gente também tem um sistema fixo de rimas que é o que caracteriza uma obra como soneto e aí esse sistema fixo ele é um sistema que vai se repetir também como rima a gente estabelece ali a partir da primeira rima a gente atribui uma letra para essa rima normalmente a gente começa com um A e o que a gente vai observar é que todos os sonetos esses 21 sonetos inclusive que são propostos para que a gente leia vão apresentar um sistema não é um sistema que se repete entre os sonetos mas é um sistema que se repete no soneto em si que a gente estiver utilizando então é muito comum que a gente encontre o sistema ABBA AB AB ou infinitas possibilidades de combinação mas o que importa é sempre que a gente vai encontrar um sistema que se repita ou seja a rima é sistematizada isso é importante também isso poderia aparecer inclusive pessoal como tema de questão na nossa segunda fase não sei se apareceria já na primeira fase porque eu acredito que seja mais fácil a gente fazer isso através da dissertação né por exemplo de explicar de identificar como que eu faço para perceber que aquilo seja um soneto ou não né então pode ser que apareça dessa maneira para vocês tá além dessas questões todas então que a gente falou do formato né de se buscar então uma forma da gente sistematizar o nosso trabalho organizar o nosso trabalho de maneira que ele seja racional a gente tem a própria questão da temática também nós dizemos que o lirismo de Camões é um lirismo reflexivo o que significa isso por isso que eu comentei lá no início de que a gente não pode confundir com aquilo que o romantismo proporcionou pra gente porque lá no romantismo a gente tem a livre vazão a livre expressão de emoções aqui a gente vai ter a expressão de sentimentos e essa expressão através da reflexão nós estamos buscando entender o que são esses sentimentos inclusive um dos sonetos mais famosos do Camões fala sobre isso não é o amor é fogo que arde sem se ver é ferida que dói e não se sente nós temos ali uma análise reflexiva do que seja o amor como que a gente vai explicar o que é o amor se a gente pensasse somente invasão de emoção a gente ia falar de maneira inclusive extremamente superficial dos efeitos que o amor nos provoca aqui a gente está querendo analisar a origem do amor o que é de fato amor e não só efeitos não só consequências mas a gente quer encontrar a causa e a origem também então por que disso porque a gente está falando exatamente daquele momento de supervalorização da razão então a gente não quer ser somente aquele ser que é religioso a gente não quer ser somente aquele ser que é emocional até porque a gente nem tinha explorado isso ainda né dentro da literatura mas a gente quer ser principalmente o ser que analisa tudo sob a luz da razão isso é importante então não percam isso de vista mesmo que a gente esteja falando de sentimento de expressão de sentimento a gente tem aí como ponto importantíssimo a questão da razão né nossa racionalidade sendo colocada aí realmente num patamar superior a todos os outros valores que ocorrem aí dentro da nossa sociedade a partir disso dessa questão da razão e a partir do resgate lá dos valores da antiguidade clássica a gente vai observar que na lírica camoniana a gente vai encontrar a presença muito forte da filosofia e aí existem dois motivos né pra que isso aconteça o primeiro motivo é o fato da gente resgatar valores da antiguidade clássica e a filosofia ela tem como berço justamente antiguidade clássica e também a questão da razão se nós estamos analisando tudo sobre o viés da razão nada melhor do que as questões filosóficas pra fazer com que a razão venha à tona e seja super explorada né seja super experimentada dentro dessas questões filosóficas a gente vai encontrar duas vertentes na obra do Camões que vertentes são essas a vertente de Platão da filosofia de Platão e a vertente da filosofia de Aristóteles e aí a gente vai observar então através da leitura desses sonetos de todos ou desses 21 aí que a Unicamp pede pra que a gente leia a gente vai observar que os sonetos camonianos eles vão trazer pra gente um eterno conflito entre essas duas correntes filosóficas no próprio soneto dentro de um soneto apenas a gente consegue verificar esse conflito essa divisão de ideias e essa divisão também ela não é por acaso de novo é justamente pra valorizar a questão da razão então quanto mais a gente pensar quanto mais a gente refletir quanto mais a gente brigar com a gente mesmo enquanto a gente está analisando aquilo que ele propõe pra gente pra que a gente analise mais razão mais valor a gente deu a razão e aí mais criadores nós podemos ser isso é interessante também tá dentro dessas duas vertentes aí então o que a gente tem a filosofia de Platão sugere pra gente que o que é mais importante é o mundo das ideias ou seja não é o mundo material então quanto mais eu puder idealizar quanto mais eu puder imaginar uma situação melhor do que simplesmente eu ir lá realizar e materializar enquanto que Aristóteles diz justamente o contrário então os conflitos que a gente vai encontrar ali nos sonetos de Camões eles são justamente dessa origem então é muito frequente a gente encontrar duas duas não desculpa duas estrofes perdão fugiu a palavra da minha cabeça duas estrofes que façam referência à filosofia platônica e duas estrofes que façam a referência à filosofia aristotélica e aí diante disso a gente tem algo extremamente conflituoso que nos sugere aquilo que é típico de Camões também que é a questão do paradoxo inclusive de novo quando a gente pensa lá no soneto mais famoso dele o que inclusive ele é utilizado como exemplo de figuras de linguagem exatamente como exemplo de paradoxo a gente tem aquilo que foge a nossa lógica então a melhor definição do paradoxo seria isso e aí o que melhor para exemplificar o que foge a nossa lógica é justamente colocar dois conceitos extremamente opostos dentro de um mesmo poema que é o que vai acontecer aí pensando nisso que eu falei para vocês a respeito da filosofia platônica e da filosofia aristotélica aí é importante também a gente fazer um pequeno adendo a respeito da filosofia platônica que é a questão do amor platônico que é uma expressão tão utilizada entre nós e que vale a pena a gente conferir então o porquê dessa expressão então pessoal a respeito da expressão do amor platônico nós temos o seguinte a gente define amor platônico como aquele amor que não é correspondido na verdade o amor platônico é justamente esse amor que faz referência ao plano das ideias então não é um amor que não seja correspondido mas é um amor que não se materializa por isso essa referência por isso a expressão do amor platônico então a gente tem a valorização da imaginação em detrimento da realização material da materialização e aí então como eu disse a gente vai encontrar com muita frequência esse tipo de oposição esse tipo de conflito nos sonetos que sejam líricos dentro da obra do Camões e aí pessoal a partir disso desse paradoxo daquilo que apresenta pra gente um contrasenso inclusive o que nós vamos ter é também uma maneira de classificar a obra do Camões de uma maneira um pouco diferente de simplesmente a gente dizer que ele é classicista por quê? porque o classicismo ele tem por essência justamente a questão dos valores lá da antiguidade clássica e entre esses valores o que é mais fundamental é a questão do equilíbrio tanto é assim que todas as aulas de classicismo elas no material didático elas são iniciadas com um exemplo que representa muito bem esse período ou melhor dizendo o período do renascimento que é a obra do Leonardo da Vinci a Monalisa então quando a gente olha a Monalisa o que a gente tem ali é uma serenidade um equilíbrio bastante grande ela nos passa justamente isso através ali da sua expressão facial equilíbrio tranquilidade serenidade e aí quando a gente olha para a obra do Camões a gente se distancia um pouco para não dizer bastante desse ideal do equilíbrio os outros ideais clássicos estão ali mas a questão do equilíbrio da serenidade da tranquilidade a gente não vai encontrar e aí por esse motivo nós classificamos o Camões como maneirista o que seria o maneirismo então seria uma forma atenuada amenizada do classicismo isso também pode aparecer aí nas questões tanto da primeira fase da Unicamp quanto na segunda porque é uma característica que salta aos nossos olhos e é uma característica muito marcante do Camões então a gente poderia sim ter a cobrança desse termo e a gente ser convidado a explicar o porquê disso o porquê do maneirismo justamente pelo fato da gente encontrar tanto conflito tanta oposição paradoxos antíteses oxímoros o oxímor é uma forma mais elaborada do paradoxo que seria o fato da gente sempre utilizar expressões ou ideias que anulem uma a outra seria o rompimento máximo mesmo do nosso pensamento lógico e aí a gente teria essa possibilidade de cobrança do porquê disso e aí a gente poderia dizer justamente isso porque embora a gente consiga encontrar os ideais ali clássicos como o rigor da forma por exemplo como a questão racional da racionalidade a gente tem essas características aí de conflito de oposição que é algo único do Camões é aquilo que é particular dele imprimiu a sua marca né a sua obra em vez dele simplesmente copiar aqui também cabe uma informação complementar muito importante que pode aparecer o Camões por uma questão de um leitor mais desavisado poderia ser confundido com alguém que simplesmente produzisse plágios como alguém que simplesmente copiasse obras lá na antiguidade clássica ainda inclusive pensem naquilo que os Lusidas representam né que é o embasamento em obras que já tinham sido produzidas antes dela mas o que nós temos é a questão que o próprio classicismo proporciona pra gente que é a questão da imitação da mimesis o que seria isso? é justamente o fato de que lá na Idade Média perdão a gente tem a visão de que nós não podemos fazer nenhum tipo de representação de obras divinas porque primeiro que isso seria uma afronta né seria justamente o fato de que o ser humano estaria tentando se colocar no mesmo lugar de Deus e segundo que não seria possível porque nós somos somente criaturas durante a Idade Média então se a gente quisesse reproduzir através das artes plásticas o que quer que fosse que fosse de produção produção desculpa divina nós não seríamos bem sucedidos já o renascimento provoca na gente uma visão diferenciada que visão é essa? a de que nós somos também criadores então é por isso que a gente vai ter esse olhar voltado para a natureza a valorização daquilo que é belo e a vontade de reproduzir aquilo que a gente estava vendo além disso além desse fator interessante que é o fato de nós sermos criadores podemos reproduzir o que quer que seja nós também temos o fato de que se eu estou valorizando a razão e se eu já tenho em mãos uma obra muito bem concebida se eu quiser elaborar ainda mais em cima dessa obra eu vou usar mais ainda a razão aqui cabe uma outra comparação que eu já utilizei todos nós já fizemos trabalhos escolares na vida e invariavelmente esses trabalhos eram feitos em grupo nós dividíamos lá as tarefas de acordo com os integrantes do grupo e quando nós reuníamos o trabalho de todos a gente descobria que o trabalho estava todo muito mal feito o que a gente fazia então há quem participasse do grupo dos líderes e há quem participasse do grupo de quem só fazia lá a sua parte depois entregava e pensava agora alguém vai se virar mas caso você seja do grupo dos líderes vai ficar mais fácil você entender isso que eu vou falar a gente reunia então esses trabalhos todos e verificava nossa ficou tudo muito ruim eu vou ter que refazer só que refazer em cima de um trabalho que já tinha sido feito pra fazer isso a gente gasta muito mais tempo e usa muito mais a cabeça do que simplesmente partindo do zero a partir das nossas próprias convicções isso é natural né que sempre que você tenha que melhorar o trabalho de uma outra pessoa você tenha que se ocupar muito mais você tenha um nível aí de elaboração muito maior então é justamente aquilo que o classicismo proporciona né que é a valorização da razão por isso que a gente tem essa questão da imitação e a imitação não pode ser vista somente como plágio né como cópia porque não é simplesmente ah eu escutei uma música e aí eu vou copiar aquele ritmo ou copiar aquela letra e ponto final não é lapidar ainda mais melhorar de maneira que a gente tenha a sublimação a partir daquela obra né e como que isso vai acontecer a partir de uma elaboração cada vez maior a partir daquilo que já tinha sido produzido inclusive alguns sonetos do Camões eles são muito próximos né pensando nessa questão da imitação daquilo que já tinha sido produzido na antiguidade clássica então quando você olha no primeiro momento se você for desavisado caso a gente não tivesse feito essa análise agora a gente poderia pensar pô o cara era um nada né porque ele simplesmente estava copiando é plágio puro mas imaginem que além dele ter essa visão de que eu vou elaborar ainda mais algo que já foi produzido é em cima de todo aquele rigor formal que a gente já comentou a questão dos 14 versos a questão dos versos serem decacílabos a questão deles terem um sistema de rimas bem estabelecido né bem sistematizado então não é simplesmente ah vou lá copiar de qualquer jeito tinha todo um se debruçar na obra pra que aquilo realmente pudesse ser produzido dessa maneira dentro desses ideais né e além de tudo no caso do Camões a gente tinha essa questão aí da oposição entre a filosofia platônica e filosofia aristotélica então nada do que a gente possa imaginar que tivesse sido fácil produzir aquilo que ele produziu tem validade né muito pelo contrário se a gente se imaginar no lugar dele a gente tem certeza de que não sairia nada né então a gente tem que fazer esse tipo de análise também ok na sequência a gente vai falar de alguns dos sonetos aí que são interessantes da gente observar né que vão proporcionar pra gente temáticas diferentes pensando naquilo que a gente falou no começo da aula a respeito do lirismo amoroso e a respeito das outras possibilidades aí dentro do lirismo que é a questão então do desconcerto do mundo da fugacidade do tempo e da mudança das coisas que é inclusive essa questão da mudança que faz também que a gente classifique ele como maneirista porque dentro dessa visão do equilíbrio que é resgate lá da antiguidade clássica a gente tem a questão da permanência das coisas daquilo que é perene e o Camões vai falar justamente o contrário pra gente que não existe uma permanência que as coisas não são perenes por isso de novo que a gente classifica o classicismo do Camões como um classicismo maneirista ok então vamos a esses sonetos a gente vai ler alguns deles e vai fazer alguns comentários pessoal olhem só outro comentário importante vocês vão verificar que os sonetos eles não possuem títulos e aí a gente faz a referência a eles de acordo com seus primeiros versos então essa atribuição essa não atribuição aliás de títulos era algo comum e aí a gente tem essa identificação através dos seus primeiros versos então nós vamos falar agora sobre o transforma-se o amador na coisa amada olhem só fiquem atentos a leitura aí transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar não tenho logo mais que desejar pois em mim tenho a parte desejada se nela está minha alma transformada que mais deseja o corpo de alcançar em si somente pode descansar pois consigo tal alma está liada olhem só nós temos aí justamente aquela visão platônica que a gente comentou então na verdade há uma transformação de quem ama na coisa amada somente pela imaginação somente pela idealização amorosa então inclusive não há nem mais o que se desejar aquela questão de desejo de realização de encontro amoroso de fato é algo que nem é necessário porque os dois são um só a partir justamente dessa força aí da imaginação e aí o que a gente tem é nessas duas primeiras estrofes essa visão nesses dois primeiros quartetos essa visão platônica olhem o que acontece na sequência nos terceiros mas esta linda e pura semideia que como um acidente em seu sujeito assim com a alma minha se conforma está no pensamento como ideia eu vivo e por amor de que sou feito qual a matéria simples busca a forma olha a oposição de ideias o que ele está querendo dizer agora nos dois últimos terceiros que o ideal é que haja materialização desse amor a ideia busca a forma né então não adianta só a gente ficar lá idealizando o que vai acontecer porque existe aí o desejo da materialização que é aquilo que a gente comentou então de oposição outra questão importante que vocês devem ter percebido aí através da leitura se não tiverem percebido agora vocês podem fazer isso sozinhos lendo o soneto mesmo é o sistema lá de rimas né então são versos decasílabos basta que vocês façam a escansão e o fato da gente ter o sistema de rimas também bem esquematizado bem sistematizado aí pra vocês observarem então isso daqui faz parte da lírica amorosa outra questão interessante da gente comentar é o fato que de é o fato de que desculpa dentro da lírica amorosa a gente vai encontrar fatos que são biográficos né do Camões que é justamente o fato dele ter perdido a Dinamene então vários sonetos são voltados a ela né são em homenagem a esse amor inclusive um deles que a Unicamp pede pra que a gente leia é a minha Dinamene assim deixaste então a gente tem a referência a ela também né dentro dessa questão do amor do da lírica amorosa e reflexiva a gente vai encontrar a seguinte visão aí por parte do Camões de que o amor ele sofre aí a personificação o que significa isso já durante o humanismo lá na obra do Gil Vicente que vocês se não tiverem lido nada pelo menos ouviram bastante falar nele na sua obra nas aulas de literatura nós tivemos a alegoria de personagens que nada mais é do que a personificação de instituições instituições que foram transformadas em personagens aqui na lírica camuliana o que a gente vai ter é a transformação do amor em um personagem só que não é um personagem qualquer ele é um deus né e é um deus extremamente possessivo que quer para si o amor propriamente dito então o que significa isso quando nós temos uma pessoa que ama ela teria que ter toda a devoção do seu amor para o próprio amor e aí a gente vai observar que o amor estará sempre grafado com letra maiúscula isso também pode aparecer para vocês como cobrança em algum dos momentos aí do vestibular da Unicamp o porquê do amor estar grafado com letra maiúscula porque ele sofre esse processo de personificação e aí ele é transformado num personagem que é um deus e esse deus então tem essa característica de ser possessivo e de acordo com a lógica de Camões aí essa possessão ela vai ser representada da seguinte maneira a partir do momento que quem ama valoriza mais a coisa amada do que o próprio amor o amor sendo esse deus então ele aplica uma punição para quem ama que é justamente o que aconteceu com Camões ele então valorizou mais a Dinamene do que o próprio amor e a Dinamene é tirada dele olhem o que ele diz num dos sonetos que a gente tem que ler aí para a Unicamp busque amor novas artes novo engenho para matar-me e novas esquivanças que não pode tirar-me as esperanças que mal me tirará o que eu não tenho olhar de que esperanças me mantenho ver de que perigosas seguranças que não temo contrastes nem mudanças andando em bravo mar perdido o lenho mas com quanto não pode haver desgosto onde a esperança falta lá me esconde amor o mal que mata e não se vê olha o conflito a oposição incrível de ideias que faz inclusive com que a gente classifique isso além do paradoxo o oxímoro porque ele diz que num primeiro momento que o amor esse deus então não pode buscar novas formas de castigá-lo porque ele já está ali no fundo do poço sem esperança nenhuma sem motivo nenhum para nada né só que na sequência ele continua dizendo sendo que na verdade existe uma forma ainda do amor atingi-lo né uma forma ainda do amor puni-lo e aí olhem o que ele diz na sequência que dias há que na alma me tem posto um sei que um não sei que que nasce não sei onde vem não sei como e dói não sei por que então lá nas duas primeiras estrofes ele já começa nelas mesmas a oposição daquilo que ele está falando ele diz no primeiro momento que o amor não tem mais como puni-lo mas ainda há e nos dois tercetos ele ratifica né confirma essa ideia de que na verdade existe sim sempre uma forma do amor trazer né um não sei que que nasce não sei onde que vem não sei como e dói não sei por que então há sempre formas do amor continuar a castigá-lo e esse castigo ele acontece justamente por conta disso pelo fato de que quem ama valoriza mais aquilo que se ama do que o próprio amor e aí a gente tem aquele antagonismo de novo entre a filosofia platônica que seria a valorização só do amor da ideia e a filosofia aristotélica que é a materialização do amor numa pessoa né naquilo que a gente ama em quem a gente ama né melhor dizendo então é interessante também aí essa análise proposta pelo Camões e aí por último pensando nessa questão da lírica amorosa a gente tem o famoso lá amor é fogo que arde sem se ver é ferida que dói não se sente é um contentamento descontente é dor que desatina sem doer é um não querer mais que bem querer é um andar solitário entre a gente é nunca contentar-se de contente é um cuidar que ganha em se perder é querer estar preso por vontade é servir a quem vence o vencedor é ter com quem nos mata lealdade mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade se tão contrário a si é o mesmo amor então é aquela oposição de novo dizendo de que o amor é tão sublime mas como ele pode provocar união equilíbrio serenidade se ele em si próprio é tão contrário né e o amor de novo grafado lá com letra maiúscula porque ele é mais do que um simples sentimento né ele é justamente essa questão da personificação isso é importante volto a insistir bater na mesma tecla porque eu acredito que isso apareça assim como cobrança pra vocês tá na sequência a gente tem a questão da fugacidade lá do tempo né e do fusionismo o fusionismo também pode aparecer como cobrança pra vocês que é o fato da gente encontrar uma temática aparentemente religiosa e a questão da razão porque aparentemente religiosa porque a gente vai ter ali a análise de trechos bíblicos através da razão proporcionada aí pela lírica camoniana é o que a gente vai ver na sequência pessoal então continuando a gente tem lá na questão do fusionismo um poema que diz o seguinte sete anos de pastor Jacó servia Labão pai de Raquel Serrana Bela mas não servia o pai servia a ela e a ela só por prêmio pretendia os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la porém o pai usando de cautela em lugar de Raquel lhe dava a Lia vendo o trecho pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora como se a não tivera merecida começa de servir outros sete anos dizendo mas servira se não fora para tão longo amor tão curta a vida então de novo aquilo que a gente falou da gente ter ali uma fusão entre aquilo que a Bíblia nos proporciona e a razão nos proporciona a luz lá dos sentimentos também porque a gente tem análise ali de que ele é servo na verdade não de Labão que é o pai da Raquel mas sim ele é servo do amor que ele tem ali a Raquel e aí é interessante que de novo a gente vai encontrar aquele lance do amor platônico porque ele está ali durante os sete primeiros anos só contemplando a Raquel de longe não existe materialização do amor então ele estaria ali naquele papel naquela função que o amor personificado gostaria muito bem porque não há materialização e na sequência a partir do momento que a Lia é dada em casamento a ele ele serviria por mais ainda além dos sete anos que é o que ele diz porque para tão longo amor tão curta é a vida então ele serviria por toda a eternidade aquela questão amorosa esse também é um dos poemas que a gente tem que ler segundo o que a Unicamp indicou pra gente na sequência a gente tem mudam-se os tempos mudam-se as vontades olha o que ele diz mudam-se os tempos mudam-se as vontades muda-se o ser muda-se a confiança todo o mundo é composto de mudança tomando sempre novas qualidades continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem se algum ouve as saudades o tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria e em mim converte em choro o doce canto e afora este mudar-se cada dia outra mudança faz de maior espanto que não se muda já como sou eu ou seja nem o próprio fato de se mudar continua igual existe uma mudança na questão da mudança da própria mudança que é justamente aquela questão do maneirismo que a gente falou antes que é o fato da gente não ter a perenidade das coisas ou seja a constância no mundo que seria lá a imposição do ideal clássico não existe essa é a reflexão que ele está convidando a gente a fazer a gente continua com aquela história do conflito né porque a gente tem hora ao tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria nos parece uma coisa positiva e na sequência ele diz em mim converte em choro doce canto ou seja a gente tem a questão da oposição do conflito aí o tempo todo dentro da temática camuniana e por último só pra gente ler juntos a gente tem aquela questão da fugacidade do tempo a fugacidade do tempo ela já começa a ser impressa em nós ainda durante o barroco assim aliás perdão falando besteira já começa a ser impressa em nós ainda durante o classicismo né no barroco a gente tem uma retomada dessa questão né dessa consciência de que o tempo passa muito rápido e a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria e no arcadismo que seria lá o neoclassicismo né a gente tem a efetivação desse conceito de que a gente deve realmente aproveitar o dia com a história lá do carpe dine né então olha só o tempo acaba o ano o mês e a hora a força a arte a manhã a fortaleza o tempo acaba a fama e a riqueza o tempo o mesmo em tempo de si chora o tempo busca e acaba onde mora qualquer ingratidão qualquer dureza mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiser desvoz senhora o tempo claro dia torna escuro e o mais lê do prazer em choro triste o tempo a tempestade em grã bonança mas de abrandar o tempo estou seguro o peito de diamante onde consiste a pena e o prazer dessa esperança então a gente tem essa visão de novo da oposição de ideias de novo da questão do amor de novo do tempo fazendo com que as coisas não sejam perenes não sejam duradouras isso é importante também pessoal leiam os sonetos eles são curtos então dá pra vocês lerem aí sem maiores dificuldades embora sejam 21 sonetos mas leiam assim sei lá uns 3 por dia 4 por dia pra que vocês pelo menos não sejam pegos de surpresa ali na hora da prova na primeira fase assim como na segunda também o que vai acontecer é da gente ter um dos sonetos ali e a partir dele da sua análise a cobrança daquilo que a banca da Unicamp a Conveste achou que fosse interessante de ser interpretado e analisado ali pessoal espero que vocês tenham gostado daquilo que eu já falei antes todas as minhas propostas aqui elas são feitas com muito cuidado com muito carinho com muita atenção pra vocês mas ainda assim é possível que algum detalhe escape a minha análise aqui então se vocês tiverem dúvidas sugestões críticas não deixem de falar comigo através dos comentários aqui embaixo se manifestem porque através dessa manifestação desse retorno que eu posso melhorar caso vocês detectem aí algumas melhorias ok obrigada pela atenção espero que eu tenha ajudado um grande beijo pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo ok e aí e aí